Com muita alegria vamos apresentar Baú de Brinquedos Durante uma linda noite, dois irmãos bem unidos e peraltas se surpreendem com uma situação mágica No grande baú de brinquedos parece uma festa se preparar São bonecas, jogos, cores, músicas, risadas e muita alegria E depois de tanta farra chega a hora de encerrar Mas para as crianças era como se o tempo tivesse parado e a brincadeira nunca fosse acabar Roteiro, cenografia, figurinos e adereços Charles Salles Direção artística e roteiro Simone Feitosa Direção geral Ana Tereza Miranda Ótimo espetáculo e desejamos que 2021 seja um ano de saúde e paz para todos nós Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto